Você que nos acompanha nas redes sociais, uma grande oportunidade de participar de um sorteio. Isso mesmo Alexandre, faremos um sorteio de um final de semana no Chalé Jaguanum 2, na Costa Verde, especificamente Ilha de Jaguanum, para até 8 pessoas. O Chalé Jaguanum é uma casa de temporada, em uma ilha, com um spa, de frente para o mar, com um belo pôr-do-sol. Venha conhecer a Costa Verde, um paraíso pertinho de você. Quer participar? Vá no Instagram e siga a descrição. Venha conhecer a Costa Verde!